E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio E no vídeo de hoje aí galera, ressuscitando aí mais uma série que tinha no meu canal aí De Warface, que é Desafio Tio Eu tô entrando aí no seu décimo primeiro episódio E bom, o comentário mais voltado tá aparecendo aí pra vocês E bom galera, o cara quiser me fuder pelo brioco E bom, o objetivo aí é jogar de... Veio neutro de combate Ahn, né? Acessório lançador de granada E trigir com essa porra, tem recu pra caralho seu filho da porra Bora Isso aqui vai ser a pior merda que eu já fiz na minha vida Eu já tô numa sala aqui, escolhi essa sala Eu sei que é uma hangar, eu sei que eu só faço hangar Mas é impossível de jogar fiboral se eu tenho um hacker, véi É foda demais, leque Mas foda-se Vai ser hangar e até porque não tem médico, mano Isso é muito nice, leque Então bora lá Os caras tão se chamando de homossexual 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 Não tem um recuete aqui nem em nenhum lugar Isso aqui tá uma bosta Meu Deus Não cegaram ainda Já não acerto o tiro Olha lá o cara Vou tentar dar um one hit no cara Fome Ah tá Eu quero mirar ainda pra atirar Ah, véi Ô, véi Vou jogar no Ah, mano Mano Por que que eu fui aceitar essa porra, velho? Na moral, mano Podia simplesmente acabar com a série e nunca mais perder a KD, mano Vendo essa merda, véi Que droga, que droga Ó, matei um cara na nade Vou tacar lá, ó Retei hard Retei hard Tem que dar tentadinha, mano Ah tá, mano Ah Morri, leque Mano Vou avançar pelo outro lado Vou vir ali só pra atacar no B2B ali nos caras E deu No B2B já não precisa mais carregar, velho Ó, estudia a clamor do cara Nossa, matei um deslizando, leque Daí é hard Mas tá bom Desumou mal o kill Vai ser o triple Ah, vai Ah, vai Vai puxar pistol Matei outro Ah, mano O cara matou E o bagulho ficou frenético Vão voltar Vão dar uma concentrada Negócio que é abusar de nade, leque Tomei nade no pé Me fodei, me fodei Por que, senhor? Por que? Tá, eu já tô uns 6 barra 3, hein, leque Matei um na pistol só O cara já morreu Aí já morreu Mano, o negócio é... É, entendi Toma aí Ah, matei ninguém, leque Sai de brinquedo, tipo my face, velho Os caras tá tudo camperando lá Então vamos tacar no B2B no pé deles Vamos usar os acessórios que nós temos que usar Toma Uê, matei Ah, morri na clay Ah, não, tanquei Tô aqui no cantinho Tô aqui no cantinho Vou matar uma na baioneta Não, não me empurra Olha lá da foto Controlei o recuo O recuo é legal Ah Morri Não deu, não deu Tentei Tava focado Infelizmente Vamos lá, vamos lá É um cara ali em cima, leque Ah, mano, não tem, velho Não tem Eu sou acostumado a jogar de crise, leque Só sentar o dedo, mano E puxar pra praxe, mano Ensinei pra vocês como jogar de crise agora Ah, porra, mano Agora, agora joga com essa arma aqui, mano O bagulho é o demônio, mano Tem mais recuo é que tudo, leque Recuo é Ai É, escapei Uê Vamos recarregar aqui Tem regalo que eu gastei três balas Ai, mano Fui flechado Uê Eita porra, mano O primeiro eu caguei Adiviso Ó, os caras vão vindo ali, ó Vou dar só no Onotiro em loucadete Que isso, moleque O bicho tá louco Eita porra, moleque Não, mano Esse aí é o capeta, leque É É É É que o hit, leque Fiz o vídeo já, mano Tá aí o desafio, leque Detonador gravadinho pra vocês aí Joguei com essas porra aqui, ó, mano Tá, Johnson, leque Tá, tur Ah, mano Vai se fuderem, mano O bagulho agora é ruxar, leque Tô feliz E a Morri, meu Não morri Vou levar na baioneta Uhuhu Ah Pensei que eu consegui levar dois Mano Cês curtiram aí, né Esse caçador de ca... Mano, eu sabia já que eu ia fazer, tá ligado Tava só dizendo, né Que eu não ia conseguir fazer nada Com essa arma Tô bem Legal que eu acerto Ah Morri Eu esqueci que o... Gladiator Não... Não protege contra o sniper Eu tanquei o primeiro sniper Vai, sabe Toma, moleque Sai de ser de gloves aí Vamos ver, vamos ver Se eu acho mais alguém Ah Mano O complicado é que tu... Que eu tenho que tentar No caso Pegar e matar o cara logo, tá ligado Tipo, mirar e matar Porque essa porra aqui dá um zoom Que eu vejo Que o cara tá pensando Bem é complicado Tem um cara ali em cima Tem um cara ali em cima ainda O cara tancou o tiro, mano Ah, o foda é desses coletes Que tancam o tiro às vezes Isso é tenso Isso é tenso Deu uma lagadinha Aí deslagou já Matei Tem um cara aqui em cima Não matei Matei Aí Tá dando uma flaga Ah não, não vai Não, pode estragar Ai mano Caralho Pensei que tinha dado HS Fiquei Dando mini hit Tô sem Lança-bomba Granada NoobTube Arroba Kamekameha Eita porra Mano Impossível Aquela arminha ali do cara É melhor do que essa arma Com essas modificações Aqui, leque Fique desimpossible Mano Meu Deus Vou tacar a neide Na mãe agora Deve ter um cara lá Sempre tem um lá Sniper Mano Eu sou muito lerdo Porque velho Olha o tamanho Da mira aqui Ela demora até Pra carregar Olha essa porra Essa porra Vai metade da minha tela Minha telinha aqui É pequena Faz isso não Trabalhador Uma trocação Franca Tá porra Errei tudo O cara veio no parado Nossa 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 Mano Eu cantei Nossa Assim você me mata Sei lá essa porra Aí Eu cantei isso em espanhol Na aula Tá ligado Igor também é cultura Igor Tu marola Tá porra aí É mesmo Mano Isso impossible Tá porra Leque É muito impossível Controlar o reclam Não Não Mano Não tem coisa Morreu Morreu Nossa Que linda O cara tá ali É Impossível Leque Impossível Nossa Mano Eu dei três Eu dei uma rajadinha Minha mira foi lá em cima Leque Você é louco Já vai acabar Já vai acabar não Vai demorar uns três minutinhos Centinhos pra acabar E matei É O bagulho é que tem que dar E ir dando hitzinho Neles E mataram Mataram Sniper Nossa Caguei essa merda Essa porra Não Não sei o que eu tô fazendo Isso aqui é fumaça azul Vou tacar a granada Que derruba Eu evitei alguém Eu evitei alguém Derrubei Tô no meio Ai Tá porra Caguei o HS e morri Eita Ô mano Aquela pistolinha ali É muito style Mano Aquela pistolinha ali Futuramente eu vou fazer um vídeo dela Leque Certamente eu vou fazer um vídeo Daquela pistolinha Ela é muito style Na moral Não tem coemo Botei um cara ali O cara tá Tá de campers for the win Que seria do Brasil Sem os hackers e FTPs Né mano Não sei se esse cara Teclama de mim Ai Tão me manejo no pé Uma tracação Morri Eu responde Eu responde Eu ser índio mal Min Min Senhor Tupi Guarani Morri Merda O ruim é que eu sou O pior cara pra dar HS longe Que existe mano Meu Deus Tô muito nilba Muito nilba Vamo lá Aê Peguei Peguei moleque Olha o esmagacrânio Zonerita E foi Foi flechado O cara tem a mãe minha agora Nossa senhora É impossível O cara tá no YouTube Aí ó mano O Javi Carlos tá no YouTube Aí nem sabe que tá no YouTube Tá falando que eu sou hacker Ah coitado O cara ainda é patente baixa Ainda não conhece muito do jogo Infelizmente né galera Isso que faz pensar Mas que os outros são hackers Quando eu comecei a jogar Também pensava que metade do jogo Era hacker Aliás Nem pensava assim Mano O cara tava ali em cima Tá ali do lado Tirei no Tirei no Errei tudo Acertei Hs Tomei Na Na Boca Oxi nem é hack Só dar o Hs nele Ó Isso aí Penknight Brigadão Não sei se tu me defendeu Me atacou O cara desapareceu ali O cara usou flech Caralho O cara deu um Não sei Não sei Não sei o que ele fez Nem ele sabe ali Tá porra Esse aqui foi o jogo das mitagens O cara fica sempre lá Tá ligado Então é fácil Saber que ele tá lá Aí agora errei a Hs Agora acertei Agora tô flechado Ah Impossível controlar o recolho E é isso aí A partida Acabou Acabou Ainda não Acabou Mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou de deixar o like Pobre tu se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Eu esperei que vocês tenham gostado Desta partida Tio gostosa É isso aí leque É nóis Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu acho que eu representei Joando com essa merda aí Dessas modificação É claro que Às vezes foi cagado Às vezes não Mas galera Deixem os próximos desafios aí Fiquei 41 barra 21 Quase um KD de 2 Um KD de 1,9 1,90 Por aí Com 18 Hs Dei até um corpo a corpo Matei na granadeira Lá no Bitube Tô 90% Então é isso aí galera Deixem aí Novos desafios Pra mim Eu vou 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 ressuscitar esse canal Moleque Então é isso aí galera Valeu Falou Fui